Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos ao capítulo 19, versículo 8, agora o ponto 15. O pré-tribulacionismo na história, terceiro. Estamos estudando como o pré-tribulacionismo, o dispensacionalismo, era defendido na história para mostrar que a nossa doutrina, ela não nasceu há 200 anos atrás, como os protestantes dizem, ela começou a ser pregada há 200 anos atrás, porque nós tivemos liberdade para pregar, porque antes os protestantes e os católicos nos matavam, isso é provado na história. O comentário diz, próximo do terceiro ou quarto século da era cristã, viveu um homem que se identifica como Efraim. Bom, eu coloquei aí, terceiro ou quarto século, não se tem certeza quando esse homem viveu. Mas é um documento da história, e ele vai defender o dispensacionalismo. O comentário prossegue. Alguns historiadores colocam o livro como obra do ano 306 da era cristã, alguns colocam uma data até os anos 400, mas não sabemos quando Efraim viveu, ok? Bom, esse ano 306 da era cristã, se essa data for a verdadeira, ele viveu antes do estabelecimento da igreja católica, que perverterá, a partir do ano 312, a doutrina da volta de Jesus e do reino terrestre sobre Israel. Então veja o que esse texto, desse cristão chamado Efraim, o que ele fala sobre dispensacionalismo e grande tribulação. Ele diz, todos os santos e eleitos de Deus serão reunidos antes da tribulação que está por vir, e serão levados ao Senhor, para que em nenhum momento possam ver a confusão que domina o mundo por causa dos nossos pecados. Bom, essa citação aí, Lahaie, vocês sabem que é um dos destaques da defesa do pré-tribulacionismo, do dispensacionalismo, e ele escreveu uma obra que eu recomendo a vocês, Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, ok? Bom, lembrando, se for no ano 306, se for no ano 400, um pouco mais, nesse período nós sabemos que haviam duas igrejas. Havia essa igreja organizada por Eusébio de Cesareia, que era formada dos bispos que trabalharam adorando o demônio para não morrer, isso é algo muito sério, e havia uma segunda igreja, que ela foi esconder nas catacumbas. Nos dias de Diocleciano, foram os dias que a história conta que mais cristãos foram viver nas catacumbas, em cemitérios, outros fugiram para as montanhas, porque a mortandade foi em todo o Império Romano. Cristãos que tinham bens, que eram autoridades, até no Senado, tiveram que passar a mendigar, ou estar numa montanha plantando para sobreviver, para não morrer, porque aqueles que eram fiéis, se fossem presos, eles não negavam a fé. Mas essa linha das igrejas que viviam em Roma, toda perseguição que ocorreu, a história comprova. Não conta a perseguição de Nero, porque essa não teve chance de arrependimento. Quem era cristão tinha que morrer. Mas as nove perseguições que se seguiram após Nero, até a perseguição de Diocleciano, a história comprova. Em todas elas, os bispos que estavam em Roma, tinha sempre bispo que aceitava adorar o demônio para não morrer. Aceitava participar daquele culto de sacrifício de animais e de leitura das vísceras de animais para dizer o que Júpiter estava dizendo. Então, a história comprova isso. E, eu vou supor, é uma hipótese, né? Que Efraim, ele poderia fazer parte dessa outra igreja, ainda que ele tenha vivido depois da perseguição de Diocleciano. Nós encontramos essa igreja sendo perseguida por Constantino. É só vocês procurarem na história. Leia o livro que eu escrevi sobre a história da igreja e vocês verão que teve um homem chamado Donato quando Constantino convocou os bispos, aí saíram aqueles bispos que estavam escondidos nas catacumbas, nas montanhas, aí vieram para a reunião e eles falaram para Constantino, olha, Donato falou, esses homens aí que estão sentados aí, eles têm que ir para o banco ser provado porque eles adoraram o demônio. Eles negaram a fé. Mas o que Constantino fez com Donato? Proibiu ele de pregar o evangelho e exilou ele lá na região dos bárbaros, na região da atual França. Então, haviam cristãos que não aceitavam essa doutrina católica. Eles serão perseguidos e serão perseguidos pelo Papa Damas, o que no ano 380 colocou uma lei dizendo que não poderia haver nenhuma igreja que não seguisse o rito de Roma. E o rito de Roma, a gente já sabe como era. Era a doutrina do purgatório, era o incenso do diálogo com o demônio. Então, as igrejas que não aceitavam essas doutrinas, elas passaram a ser perseguidas pelo Império Romano, porque o Papa Damas assinou um documento, você pode pesquisar na internet, o édito de Tessalônica. E ele disse que iria usar a força do Império para perseguir essas igrejas. Vamos lembrar também que esse Papa Damas, quando ele foi eleito, a história conta que naquele período era tão bom ser Papa, o Papa era tão enriquecido, porque o Império Romano estava acabando com os tempos pagãos e todo o dinheiro ia para a Igreja Católica. Observe que eu não chamo de Igreja Cristã, ia para a Igreja Católica. Era tão lucrativo ser Papa que se formou uma guerrilha, uma guerrilha em Roma na eleição que o Papa Damas o ganhou. E a história confirma que essa guerrilha eram 137 mortos por dia. Uma verdadeira matança para assumir aquele poder da Igreja Católica. Uma briga que é de dar inveja à briga que nós temos aqui no Rio de Janeiro entre milicianos e traficantes. Eu já vi aí repórteres espantados, né, que teve um mês que teve 20 mortos nessa guerrilha. Olha, a do Papa Damas era 137 por dia. Essa é a autoridade que estabeleceu a primeira perseguição católica oficial contra as igrejas que não concordavam com ela. Inclusive com o batismo de recém-nascido. Porque Eusébio de Cesareia já praticava esse batismo inválido para Deus. Inválido. E olha, eu já ouvi falar de Igreja Evangélica batizando recém-nascidos aqui na região de Xerém. Então, esse período haviam duas igrejas, sim. E o Papa Damas assinou esse édito em 380. 30 anos depois, Agostinho de Ipona apoiou o Papa Damas e desenvolveu a teoria que é chamada Teoria da Guerra Justa ou Teoria da Guerra Santa. Muitos pensam que a Guerra Santa foi criada pelos muçulmanos, pelos islâmicos. Não. Foi criada pela Igreja Católica, por Agostinho de Ipona. Foi baseado nessa teoria da Guerra Justa, da Guerra Santa, que a Igreja Católica matou na história, organizou as guerras com carros magnos para matar os bárbaros que não aceitassem o batismo católico, organizou guerras nas cruzadas, organizou a Inquisição contra a Igreja Evangélica, a Nabatista, que vivia na região de Lyon, ali nos anos 1200, e também perseguiu os protestantes, daí perseguiu os protestantes, os protestantes também matavam os católicos, aí você vê a história da Guerra dos 30 Anos, uma guerra entre católicos e protestantes, e a Europa diz, foi pior do que a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi mais destruída na guerra entre católicos e protestantes do que na Segunda Guerra Mundial, porque era uma guerra que não era exército contra exército, os protestantes tomavam a cidade e diziam, temos que matar todos os católicos, então não era uma luta exército contra exército, aí os católicos tomavam uma outra cidade e diziam, temos que matar todos os protestantes, aí hoje os católicos e protestantes se unem numa igreja, nessa união das igrejas, e falam o seguinte, olha a Assembleia de Deus, vem se unir conosco, vem aprender conosco as doutrinas, porque nós somos a igreja histórica, que história, vai ver a história deles, foi uma história em que eles matavam católicos, e aí depois da Guerra dos 30 Anos, eles fizeram um acordo dizendo que eles não iriam se matar mais, eu contei a história desse acordo, mas eles falaram, olha, as igrejas anabatistas nós vamos continuar matando, então no final da Guerra dos 30 Anos, eles fizeram esse acordo para eles não se matarem mais, foi em 1648, depois eu confirmo essa data, 1648, eles fizeram um acordo final da Guerra dos 30 Anos, eles fizeram um acordo para não se matarem, mas eles, nesse acordo, eles afirmaram, olha, os anabatistas vamos continuar matando, ok? então, elas encerrou realmente no dia 30 de janeiro de 1648, eles fizeram um tratado de paz, e ali, nesse tratado de paz, eles diziam, olha, a partir de hoje, católico não mata mais protestante, protestante não mata mais católico, mas teve um momento que eles se uniram para matarem os anabatistas, e no acordo, eles falaram, olha, os anabatistas não fazem parte desse acordo, porque eles rejeitam o batismo de recém-nascido, esses nós vamos continuar matando, não, pega aí, você vai chamar isso de igreja cristã, a pessoa não sabe o que é igreja cristã, ok? e hoje, estão participando de união com essas igrejas, que só não nos matam mais, porque o Estado falou o seguinte, nós não queremos mais que nossos cidadãos sejam mortos por conta da religião, e se você pesquisar na história, esse dia 30 de janeiro de 1648, o fim da guerra entre católicos e protestantes, é considerado o início do Estado moderno, onde os sociólogos, os historiadores, falam ali, nós começamos a nos livrar do cristianismo, é assim que eles falam, mas eles não estavam se livrando do cristianismo, o verdadeiro cristianismo estava sendo perseguido ainda, eles estão se livrando um princípio de livramento da Babilônia apocalíptica e das suas filhas protestantes, eu não tenho dúvida em afirmar isso na história, o que eles fizeram não foi o que Jesus ordenou que a igreja fizesse, não foi o que a Bíblia profetizou sobre a igreja, ela seria luz do mundo, coluna e firmeza da verdade, os católicos e protestantes não foram, depois de 1648, eles continuam perseguindo os cristãos, mais ou menos nessa época, os protestantes estão matando os cristãos lá nos Estados Unidos, eles só vão parar de perseguir quando os Estados Unidos se livrar, conseguir a sua independência da Inglaterra e na Constituição americana, você pode ver lá que está escrito, ninguém poderá ser molestado por sua fé, assim, os protestantes não puderam matar, pesquisa o estado de Massachusetts, eles dizem, o pior evento da história dos Estados Unidos foi o evento dirigido pelos protestantes para matar aquelas pessoas, até crianças foram presas, irmãos, dizendo que estava com espírito de bruxaria e colocaram as crianças semanas preso por conta dessa inquisição protestante, e ali eles mataram evangélicos da igreja anabatista e mataram até o pastor anabatista, eu contei a história para vocês, então, foi a partir de 1790, 1800, quando os Estados Unidos e na Europa a França fez a sua revolução e também colocou no documento na Revolução Francesa, ninguém poderá ser molestado por sua fé, foi ali que judeus e anabatistas, judeus e evangélicos pararam de ser perseguidos, porque até aquela data eles eram perseguidos, no livro que eu escrevi, nos três livros que eu escrevi sobre a história de Israel, eu chego no período da Revolução Francesa e eu conto que depois da Revolução Francesa, quem acabou se destacando foi a figura de Napoleão e teve um período que Napoleão ele ameaçou perseguir os judeus e aí foram dicas para Napoleão olha, o nosso documento da Revolução Francesa diz que ninguém pode ser molestado por sua fé, então os judeus não podem ser perseguidos só por serem judeus, só se eles estiverem cometendo algum crime, e aí eu conto toda a história como foi o relacionamento de Napoleão com os judeus, ok? Então, essa é a história verdadeira, quem quer dizer que a Igreja Católica foi a Igreja de Jesus e saía um grande mal, eu falei para vocês, hoje o comunismo ele odeia o cristianismo por conta do catolicismo e do protestantismo, eles dizem que esses grupos eles chamam de cristianismo, ele diz, eles sempre estiveram do lado dos ricos, eles sempre oprimiram o povo, por isso que o comunismo diz que o cristianismo tem que ser controlado, porque eles pensam que o cristianismo é o catolicismo, é o protestantismo que tentou dominar e dominou o mundo por um determinado tempo, teve um repórter aqui da Folha de São Paulo há alguns meses escreveu uma coisa horrível, ele disse, olha, o cristianismo não mudou nos últimos 500 anos, ele continua a mesma coisa e quer tomar o Estado brasileiro, olha que coisa perigosa, irmãos, porque ele está olhando para o catolicismo, para o protestantismo, que eram grupos políticos e religiosos, Calvino era um político, irmãos, Calvino mandou espião aqui para Guanabara e depois eles conseguiram implantar, invadir aqui a Guanabara, ok, Calvino enviou espiões e são chamados na história protestante, são chamados de missionários, porque eles teriam realizado um culto protestante aqui, alguns colocam como o primeiro culto cristão aqui na Guanabara, não faça isso, meus irmãos, aquilo não foi uma reunião cristã, foi uma reunião de políticos seguidores de Calvino que não tem nada a ver com o cristianismo.